Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Karina Kishigami, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou dar continuidade à série O Tour Pelas Minhas Maquiagens. Pra quem não viu os vídeos anteriores, tem vários vídeos aí, acho que eu já fiz uns seis, se não me engano, ou cinco. Não sei, gente, nem vou pensar aqui. Eu vou deixar aqui nos cards e na descrição, tá bom? Os links para os vídeos anteriores que mostram os prêmios de bases, corretivos, enfim, gente. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os meus batons e as caras de cílios. Eu olhei aqui porque eu esqueci. Mas é isso, gente. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Pelos batons, lips, lip balm e afins, né? Eu tenho alguns, pra ser sincera, na verdade nem deveria ter tantos porque eu sou alérgica, mas sabe como é, né, gente? Vou mostrando pra vocês, não vou falar os que eu mais uso e que menos uso porque vai ficar complicado. Mas eu vou começar pelo que eu mais uso. A louca, né, gente? O que eu mais uso, sem dúvida, é esse daqui da Clinique. Eu vou mostrar pra vocês direitinho, depois eu vou fazer um... Vou tentar chegar mais perto da câmera. Eu uso esse daqui pelo simples motivo de que ele não me dá alergia. Mas esse daqui eu comprei no exterior, eu comprei na América e lá custou, tipo... Não sei se foi 18 dólares, que dá uns 1.800. Aqui no Japão esse aqui custa mais de 3.000. Custam 3.600 e poucos. Porque eu fui na Clinique pra ver quanto custava e sem condições, gente. Eu não vou pagar 3.000 num batom nunca na minha vida. Aí depois eu tenho... Em bala eu tenho esse daqui da Coca-Cola, que foi uma coleção que a Coca-Cola fez junto com a Avon. Ai, gente, ele é a coisa mais linda esse batom. Eu amo ele. E ele tem cheiro de Coca-Cola. E quando você passa na boca, ele tem um saborzinho, assim, sabe? Bem bonitinho mesmo. O meu é na cor 01. Acho que são três cores, tá? A coleção da Avon com a Coca-Cola. Mas ele parece uma maquininha de Coca-Cola. Eu acho muito fofo. Aí eu tenho esse daqui da Anastasia Beverly Hills. Só que esse daqui ele é bem seco. Ele é bonito a cor todos os mais. Ele é seco, 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 gente. Se você passar esse daqui no inverno, meu Deus do céu. O meu é na cor Peach Matte Lips... Peach Matte, né? Peach, na verdade. Matte Lipstick é que ele é matte. Ele daqui, você tem que passar ele e passar um batom líquido por cima ou um gloss. Porque senão ele fica muito, muito seco na boca. Mas eu gosto da cor e eu uso às vezes. Aí eu tenho esse daqui da Maybelline, que ele é um nude. Aí eu tenho outro rosinha que tá na minha bolsa do trabalho também. Todos os meus batons, gente, todos, 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 tem uma cor meio parecida. Tipo... Eu cheguei à conclusão de que eu tinha um problema com nude. Olha isso, gente. Olha isso, todos são parecidíssimos. Aí eu tive que ir lá e fazer a festa de batons que não eram nude, né? A pessoa tem quatro batons em bala. Os quatro são praticamente a mesma cor. Sabe como é, né, gente? Aí, batom líquido, eu tenho... Tenho quatro. Eu tenho esse daqui da Revlon. Eu gosto bastante dele até, esse daqui. Só que ele é mate também. Então... Normalmente eu uso ele por cima daqueles outros em bala. Quando eu passo, assim, pra não ficar tão seco. Porque os quatro são mate. Aí eu tenho esse daqui da... Da Rimmel. São três batons da Rimmel. Só muda a cor. Eu comprei mais pra gravar vídeo, assim. Porque eles são bem cheguei, assim. Sabe? Eu tenho esse daqui que também é mate, gente. Que é a mesma cor. Aí eu tenho esse mais vermelho. Vermelho não. Ele é um vinho, assim, puxando pro roxo. Esse aqui eu nunca uso pra sair pra nada. Eu só uso pra gravar vídeo mesmo. E esse daqui eu comprei um marrom. Mas eu não gosto dessa cor, não. Eu acho que ela fica meio estranha em mim. Mas eu comprei, né? Então tá aqui. Aí eu tenho esse lip tint. Que é também da coleção. Eu comprei junto com o outro, né? Ah, esse aqui eu uso bastante, gente. Eu gosto bastante dele. Ah, ele tem um cheiro de Coca-Cola. É a coisa mais linda. Esse aqui dá até dó de ele acabar. Porque eu não vou ter outro, né? Porque é uma coleção limitada, né? Aí eu tenho esse daqui. Que ele é da L'Oreal. Esse aqui é um laranjinha. Eu comprei pra fugir um pouco do mate, sabe? Porque todos eram mate. Só que, na verdade, eu não uso muito. Aí eu tenho esse gloss. É o único gloss que eu tenho. Eu comprei pela embalagem. Porque eu achei a coisa mais linda. Mas esse gloss é da Revlon. Na cor 107. Eu acho que só tinha esse daqui. Foi uma coleção especial que a Revlon lançou. Aí eles lançaram esse daqui. Mas, nossa senhora. Pensa num bagulho. Olha só. Ele é peguento. Esse aqui é aquele tipo de gloss que você vai falando durante o dia. E depois... Ele vai estar com um negócio branco aqui, ó. Certeza. Certeza. Ele é peguento. Eu não gostei, não. Mas eu uso as... Nossa, eu uso não, gente. Muito, muito raramente eu usar. Eu usei ele aqui agora pra mostrar pra vocês. Mas eu não uso muito. Mas eu acho tão lindo. E por isso que ele tá aqui, né? Aí eu tenho dois lápis labiais que eu uso como batom. Eu não uso ele muito como lápis pra marcar assim, não. Às vezes eu quero um batom mais vermelho. Aí eu uso esse daqui vermelho. Eu passo ele na boca toda. E daí eu passo... Aí eu passo um batom líquido esse daqui assim. Só pra não ficar tão seco, sabe? Eu gosto bastante. E o rosinha, que é rosinha, eu uso também como coisa, né? E meus batons são esses, gente. Quantos foram? Quatro, oito, dez, onze gloss com gloss, doze, treze com os lápis. Eu acho que não é muito, gente. Pra uma pessoa que gosta de maquiagem, tipo eu assim, é pouco até. Acho que é por causa da minha energia. Ah, faltou o meu... O meu lip balm, gente. Esse é o meu lip balm favorito da vida, tá? Se eu chegar perto aqui, a luz vai estourar. Mas ele é favorito da vida, o da nível de mel. Nossa, gente. Eu amo, 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 ó. Esse aqui já acho que é o quarto ou quinto que eu acabo. É o único lip balm que eu acabo mesmo. Ele é deep moisture. O honey flavor, tá? O de mel. Eu adoro. Aí, gente, batom é só. Vamos para máscaras de cílios. Eu também considero que eu tenho pouco. Não sei. Me digam vocês aí. Se vocês têm mais ou menos que eu, digo aí nos comentários, tá? E, gente, eu não tô fazendo uma resenha dos produtos. Não. Só tô apresentando mesmo aqui pra vocês. Se vocês quiserem uma resenha mais, assim, profunda dos produtos, vocês deixem aqui nos comentários, tá bom? Então, vamos para as máscaras. A primeira máscara que eu tenho, essa daqui é a da Benefit. They are real. Ai, gente, eu tenho um problema sério com máscara de cílios. Eu uso. Eu tô usando todos os dias ultimamente. Mas eu não deveria, porque os meus cílios estão caindo, sabe? Eu já passei cera, eu passo um monte de coisa e mesmo assim cai. E essa daqui, essa daqui, acho que ela é a prova d'água. Então, gente, isso daqui pra tirar me dá trabalho. Me dá trabalho. Mas eu acho que ela deixa os meus cílios lindos. Então, eu fico naquela, sabe? Uso, não uso. Eu sempre acabo usando, porque eu gosto muito dela mesmo. Esse daqui, depois que acabar, eu nunca mais voltei. Esse daqui é presente. Aí, depois, eu tenho essa daqui da... Ai, eu nem lembro de qual marca é essa daqui. Essa daqui, ela sai muito fácil, essa máscara até. Ela é como se... Às vezes, quando eu quero só tirar, assim, o pó dos cílios, eu passo ela. Ela não dá quase efeito nenhum, sabe? E ela sai muito fácil também. Então, eu uso mais, assim, no dia a dia mesmo. Tipo, sei lá, quando eu quero parecer que eu não tô com nada, mas eu tô com alguma coisa. Aí, eu tenho essa daqui da Fazio, que é da Cossé, se não me engano, a Fazio, hein, gente? É uma linha da Cossé, derivada, né? Que ela tem esse aplicador diferentão aqui, ó. Eu comprei mais pelo aplicador, eu confesso, porque ele é diferentão e tal. Os outros eu tô com ela, inclusive. Ela fala que ela é pra volume e, realmente, ela dá um volume, sabe? Alongar não alonga muito, não. Mas como eu tenho poucos cílios, olha, dá pra vocês verem? Ela dá um volume bacana mesmo. Eu comprei mais pelo aplicador mesmo. E ela, eu acho que ela é a prova d'água. Mas ela não me dá tanto trabalho pra tirar quanto essa da Benefit. Essa da Benefit é difícil. Agora, essa daqui, as duas Japões são bem mais fáceis de tirar, eu acho. Na minha opinião, né? Aí, agora todas... Ah, não. Aí, eu tenho essas duas aqui que é... Essa daqui é uma transparente que eu comprei quando eu trabalhava no Bentoyá. Porque no Bentoyá é muito, 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 muito frio. Então, os meus cílios, eles suavam. Então, se eu passasse máscara preta independente, se era prova d'água ou não, acabava ficando meio pretinho embaixo. Então, eu comprei uma máscara transparente. Só que eu nem uso mais essa máscara. Essa máscara que, às vezes, dá pra usar na sobrancelha, sabe? Assim, pra... Pra segurar a sobrancelha. Por isso que eu mantenho ela, na verdade. Mas eu não uso como máscara de cílios, não. Mas, daqui, né? Aí, eu tenho essa daqui que é uma base pra cílios. Tipo, você passa essa daqui primeiro e depois você passa a máscara normal e dá mais volume, sabe? Fica mais bonitinho. Mas eu não uso muito, não. É da Lancome. É presente, tá, gente? Esse daqui eu não sei nem quanto custa essas coisas que são presente. Esse daqui é preço normal de farmácia. R$1.500, será? Não lembro. Aí, agora, as outras três que eu tenho são da Maybelline. Porque as máscaras da Maybelline, eles são, né, gente? Eu tenho essa daqui, o Volume Express Hydrofield Waterproof. Essa daqui. Acho que por isso que eu não uso nunca essa máscara, na verdade. Ela tá aqui. Eu nem lembro que ela existe. Mas tá aqui. Aí, eu tenho essa daqui que eu comprei porque ela sai muito, muito fácil com água. Aí, eu comprei. É bem parecida com a outra, mas a outra é a prova d'água e essa não. Essa daqui é volume. Nossa, acho que eu gosto mais de volume, gente. Sem perceber, eu uso mais de volume do que de alongar os cílios. E essa daqui também é volume, gente. Inconscientemente, eu só compro máscara de volume. Percebi isso. Essa daqui é a minha preferida. Não sei se é o aplicador dela. Eu gosto bastante dessa daqui. Só que ela já tá meio seca. Porque ultimamente, eu tenho usado bastante a... Eu tenho usado bastante a da Benefit. Então, essa daqui tá meio sequinha. Eu acho que eu parei de usar ela porque ela secou, na verdade. E como eu tenho outras máscaras, eu não quero gastar dinheiro, entendeu? Mas talvez eu tenha que comprar outra. E eu compraria outra também, com certeza. Essa daqui é a Maybelline. Porque as máscaras da Maybelline são excelentes, né? E aqui no Japão é bem caro as máscaras da Maybelline. Tipo, são R$1.600, R$1.700 pra cima. Nos Estados Unidos é bem baratinho, gente. Mas enfim, né? A gente tá no Japão fazer o quê, né? E é esse o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like se vocês gostaram do vídeo. Se inscrevam aqui no canal, por favor, gente. A minha meta com esse tour aqui das minhas maquiagens é chegar nos 100 inscritos. Ai, gente, por favor, me ajuda. Eu nunca te pedi nada, pô. E, gente, agora nós vamos para... O próximo vídeo vai ser as paletas, as sombras, gente. Essa daí vai ser um vídeo só, exclusivo pra sombras. Então, se inscreve no canal pra você não perder, tá bom? E é isso, gente. É nessa que eu vou. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.